Vocês sabem qual a função das gárgulas em prédios antigos? Muitas pessoas acreditam que elas servem para afastar os maus espíritos e também para indicar para as pessoas que o demônio nunca dormia. Ou seja, isso exigiria uma vigilância constante das pessoas, tendo em vista que as gárgulas, em sua maioria, estão em igrejas. A destinação original é que elas ajudem a escoar as águas do telhado. Supostamente elas são tão grotescas que assim acabam assustando e afastando os maus espíritos.